E aí, porra! Agora você tem que morrer! Agora você tem que morrer! Porra! Não! Atire na pele, vida puta! Tem sido de cobertura! Você não é foda! Acertou aqueles cr... Pra puta caralho! Você tá me achando de cara de uma marca? Por favor, por favor! Eu te fiz uma pergunta, porra! A gente não tinha nada, eu vou pro filho! Toma as balas, ali ele, porra! Que parra! Tira a bolsa! Tira as bolas! 10 Bijas Boa, gente! Zona 60! 30! 50! Pedro! Os últimos prisioneiros foram caídos aqui, e, mais pressionamente, Zendai wasn't. Pedro! Camilo! O que você vai pagar por isso? O que é que você vai pagar por isso? Você está aqui com o pé de cobertura? Caralho, filho da puta! Vamos atacar! Caralho, filho da puta! É legal, o final do perfeito para uma perfeita perfeita. Se alguém me disseram seis meses atrás que era onde minha vida estava indo, eu iria pedir um dobro de qualquer que eles estavam bebendo. Drunk it, e depois derrubar a minha cabeça. O que é o seu respeito? Vire para lá! Ah, foda-se, cuzão! Another dark, rainy night, another police station, another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Elimine o alvo! Acaba com ele, galera! Vamos logo! E aí, como você está? Atirando! Atira! Avante! Sim, meu braço! Me pegou! Morreu! Você morreu! E aí, meu braço! Atire nele! Atire nele! Atire, ele estiver na mira! Continue atirando! Atição! Ele me pegou! Ah, droga! Atire, sua cabeça! Atire, sua cabeça! Atire, sua cabeça! Se o calor estava crescendo, isso significa que eu estava ficando mais perto da base. Eu tinha que continuar indo. Especial forces, painkillers. Não, não, não! Vamos lá! Ah! Chegou a sua vez! Cheio de você! Atira! 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 Atira o fogo! Eu vou pra lá e cobre! De novo! A caraca se acertou! De brincadeira, filha da puta! Ah! Vai! 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 Tchau.